Tem A. Som para a Ciprião. Pô, já entraram, já entraram. Sai aqui no chão, tá? Magistrado. Guys, essa play, ela nunca falha, tá mano? Nunca falha. É mesmo, é? Mano, tá. Um mano comprou. Comprou, mas ninguém não... Vamos tentar fazer comprado no próximo. Vamos, vamos. Ah, que beleza! Se f***. Aqui. Beleza, beleza. Dá pra pegar essa arma aqui? Quer que eu te ajude? Arma aqui. Ah, beleza. Caralho, você se f***. Não é possível que eu li isso, mano. Toma. 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 Massa, gente. Pega a minha Spectre aí. Acabou já, pega a minha Spectre aí. Acabou já, pega a minha Spectre aí. Montanha, meu. Cobertura, cara. Largui aqui, hein? Nossa, o Iria é one way, velho. Ficou, ó. Uma bosta. Vem B, rapaziada. Tô, tô virando B, tô virando B. Tem uma Jax já aqui. Cobertura. Partiu. Ficou defuse. O bot. Toma. Detrita, detrita. 55, 50, esse gnome. Boa. Vai com as suas, mano. Vem com o restante. 101, 101 também dei. 101 deles. Boa. Boa. Beleza. Peguei a direita. Jets cega. Beleza. Olha o meu death. Não. Ah, dá a gente com prata a troca. Ai, te rebuí também. o. 2, oi. E o cara pegou o meu oficin, então? O homem mata, o homem mata. Beleza, pega o meu oficin. e não se mete comigo e nem eu achei que era desta gente mano da minha gente tá ligado querem brincar vamos pintar o esporte pode pode matar diva dos nichos A gente tá no tubo da cozinha ainda, gente, no tubo da cozinha ainda. Tá descida do tubo, tá descida do tubo, gente. Ah, eu não gosto de bater nas costas! Beleza, eu tenho AWP, eu pego AWP. Oi! Tem que meter AWP no amarelo, mano. Tô cego. Não sei o que eu tô fazendo, não sei o que eu tô fazendo, mano. Eu vou pegar AWP aqui, AWP aqui, ó. 360, mirei. Tem que ter virado. Cadê o look? Ele plantando o ar? O resto é um inimigo. Meu, que porco é essa? Spike plantado. Muita mina de Bulldog, tá mano? Cuidado. Guys, vamos ver que é a maior maracutaia a ser feita de OMEN, tá mano? Ai, veio até a bola dele, mano. Nossa Senhora! Tá porra, troqueando mais baixo no meio, troqueando mais baixo no meio. Não passou tubo, mano. Tem tubo, vai ter base. Não vi passando. Cagado, meio. Meio tudo borrado. Guys, o meu time não ganha isso aqui, mano. Não acho que o meu time ganha, véi. Ruma as balas, ruma as balas. Eu estou puxando a pistola, tá ligado? Ué, cadê meu amigo? Nossa, eu só vou desistir o véi. Beleza? Spike no chão A. E aí, olha lá, cara dele. Mentira! 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 Que ameaça! Porra, mano, mata! Tá atirando feijão, caralho! Tá atirando feijão, irmão! Cê tá atirando feijão, velho! Trolei. Que troca, foi mal. Spike no chão A. Tá atirando feijão, velho! Que troca, velho! Que troca, velho! Ai, 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 ai! De novo! É um sinal, velho! É um sinal, velho! É um sinal, velho! Caramba do speck? Irmão, eu estou aqui trazendo conteúdo para o meu chat, tá? Aham! Bem que foi meio bossa, né? Mas enfim, tô tentando ao menos, velho. Matei 12 já, tá? Top frag do time, mano! E da partida, tá? Ó, eu não vou morrer mais até trocar de lado. Uma vez no máximo, tá? O QUÊ? O QUÊ? Caguei tão duro que rasguei a borda do brioco... O rei tá destruída! Cara, como é que o cara dá uma bala na smoke e a bala vai justamente na minha cabeça, mano? Só tela cis, hein, amigão? Mano, você tá de sacanagem, velho! Não viu? Você não tá vendo o jogo, não? Você não tá vendo o jogo, não? É que você tem coragem de comentar isso após eu tomar uma bala dessa, mano! Não, cara! Eu falei que ia morrer só mais uma vez, velho! Não terão mais mortes, mano! Apenas balas! Cancelou, cancelou, cancelou! Passou, passou, passou! Vai que plantar! Eu não aguento mais, velho! Eu não aguento mais, velho! Eu não aguento mais, velho! Cara, sabe... Velho, velho! Velho, eu posso dizer uma coisa? Não! Cara, eu tô sendo... Eu tô morrendo porque os caras de lá é ruim, mano! Por que os caras de lá é ruim, mano? Por que? 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 Pera, eu acho que a boa é a gente ir ver, tá, mano? Por que na anterior tinha três A e o Chamber, tá ligado! Quem vai estar seguindo no A B agora, velho? Não sei! Você! Cover! Sai, gente, caralho! 120 da jet, mano Não tá 120, mano Não, só Não costa, cedeu Tá sim, viado Ah, que isso, tirou tudo Que isso, que isso, que isso Não, não, não Ai, véi Está aqui no chão? Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo Confia, uma hora ele aparece Eu tô duro aqui, véi É que eu tô duro Ele tá aí, ele tá aí, ele tá aí Não tá não, ele já matou Ah, que loucura, cara Vai, vai, vai Ai Querem brincar, vamos Peguei ele Peguei ele O que que esse cara tá falando, mano? Por que que esse cara tá... É só ele, mano Vai 2x1 contra ele Tava na base do Sova Mano, abre a mira vocês dois no cara O Sova tá pra base, mano Vai deixar os caras jogar 2v2 contra vocês, mano Cê tá é doido, mano Cê tá é doido, véi Cê tá é doido, mano Cê tá é doido, mano Cara, espetemos esse round, tá? Perdemos esse round Eu tô calvo, que calvo, porra É, espetava história Tá aí mesmo, tá aí mesmo, Kujoi Tá aí mesmo, tá aí mesmo A René viu, tá aí mesmo Para, para, para René Para, para, para René Para de trás, cara Que loucura, mano Só tem a amarela Ok Ah, nem fui rendo, véi Ai, deu OP no bomb Não, não, não Ah, no bomb Cara, no ar é simples, mano Espera o drone do Sova, véi Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Olha isso, véi Bora na moral aí, guys Esquece esse meio aí, mano Vai com eles, é, o Jet Deixa eu sozinho no meio, mano Cara, ó, mano Não dá cara, mano Tem dois caras de OP aqui, mano Um aqui e um aqui Não dá cara neles, véi Tem que jogar com o Brando e o Sova E depois a Bang da René Para entrar ali, mano Só que eu não tenho pote de cometa aqui Bang a René, Bang a René Tô falando, viado Tô falando Tô falando Não tem problema Não tem como eu me comer no meio Ah, vêm Tá no bomb já, cuidado, Sova Tá no bomb Voltar a B, tá? Voltei, B e e aí e aí e aí e aí e aí e aí e mula não é para dar a cara aí mano falando só que vocês não estão me ouvindo velho tem que dronar e depois bongar alta reina mano não vai ficar só o mesmo coisa velho e aí 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 Tem como é... Tem esquerda, tem esquerda Não existe, Fuka! Logu a jet, boa, boa Cara, vamos fazer um fake A agora O que vocês acham? E B? Deixa eu ir mais um aqui Vem um aqui comigo Vem... Vem que o Joy Vão, matamos aqui Tem um homem aqui ainda, mano Guys, fake plantada 5v3, só valorizar, mano Rei mineiro da... A classe tá aqui, eu acho Cara, simplesmente o cara tem que passar Tomar as sérias do jogo, né? Tchau! Tá aqui, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Amém.